Leonardo Silva Revisor Leopoldo Revisor Leopoldo Quem dorme à noite comigo Quem dorme à noite comigo É meu segredo, é meu segredo Mas se insistir, aí lhes digo O medo mora comigo O medo mora comigo Mas só o medo Mas só o medo E cedo porque me empada E cedo porque me empada Não vai, vai De solidão É com silêncio que fala É com silêncio que fala Com voz De um móvel cristal E nos perturba a razão E nos perturba a razão Gritar quem pode salvar Gritar quem pode salvar-me Do que está dentro de mim Gostava até de matar-me Gostava até de matar-me Mas eu sei Mas eu sei Que ele há de esperar-me Ao pé da ponte do fim Ao pé da ponte do fim Ao pé da ponte do fim Do que está dentro da ponte do fim Ou seja A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.